Venha pra caixa aqui, Brasil! Empurra aqui a gordinha, chegou! E aí, vamos puxar! Empulante da nave, empulante O destino, a felicidade Quem sabe, quem sabe, quem sabe, quem sabe Desfrutar dessa energia, do calor que vem da rua Quem sabe, quem sabe, quem sabe, quem sabe Desfrutar dessa energia, do calor que vem da rua Empulante da nave, empulante O destino, a felicidade Quem sabe, quem sabe, quem sabe, quem sabe Desfrutar dessa energia, do calor que vem da rua Quem sabe, quem sabe, quem sabe, quem sabe Desfrutar dessa energia, do calor que vem da rua Me deixa, me leva Na frente, pra frente, pra frente, pra frente Nossa vida vai, nossa vida vai Na frente, pra frente, pra frente Empurra papai, como manda o figurino Na frente, pra frente, pra frente Nossa vida vai, nossa vida vai Na frente, pra frente, pra frente, pra frente Nossa vida vai, como manda o figurino Coração de canela é brincar E pulante da nave, e pulante O destino à felicidade Quem sabe, quem sabe, quem sabe, sabe Desfrutar dessa energia Do calor que vem da rua Quem sabe, quem sabe, quem sabe, sabe Desfrutar dessa energia Do calor que vem da rua Me beija Me leve Me empurra A frente, pra frente, pra frente Nossa vida vai Nossa vida vai Nossa vida vai Na frente, pra frente, pra frente É Nossa vida vai como um maduro figurino Pra frente, pra frente, pra frente, pra frente Nossa vida vai, nossa vida vai Pra frente, pra frente, pra frente, pra frente Nossa vida vai como um maduro figurino Em nome de Bahia, tudo em Bahia Produtora, brilha E seu coração elétrico Vem assim Pra frente, pra frente, pra frente, pra frente, pra frente Nossa vida vai Pra frente, pra frente, pra frente, pra frente Nossa vida vai como um maduro figurino Pra frente, pra frente, pra frente Nossa vida vai, nossa vida vai Pra frente, pra frente, pra frente Nossa vida vai, choca pra cima CD's Estourados Sei Preciso ouvir dizer que sim E você nunca vai mentir pra mim O seu olhar já revelou Vou te levar pra dar uma volta no meu mundo Te sentar nos sentimentos mais profundos E nessa onda, se quiser, prepara pra subir Um, dois, um, dois, três Vai amor, vai sentir tudo de novo Me dá um beijo bem gostoso Só teu amor me satisfaz Vai amor, louco mix E bate o meu corpo Tem que ser agora Vem se não demora, eu vou Vai Vem comigo, vem comigo, vai Ei Vou te mostrar o meu poder E você vai virar enlouquecer Vou desejar o meu amor Provena de mim Sei Preciso ouvir dizer que sim E você nunca vai mentir pra mim O seu olhar já revelou Te levar pra dar uma volta Te levar pra dar uma volta Desventar nos sentimentos mais profundos Nessa onda, se quiser, pode pedir Pula, pula, sai do chão Vai amor, vai amor Me dá um beijo bem gostoso Só teu amor Vai amor, me bate o meu corpo Tem que ser agora Vai Tira o pé do chão Tira o pé do cão Empurra legal Alô, Bucujê Joga a mãozinha em cima, saca de O ar é quente, o ar é quente Quando toca, deixa todo mundo O lã do Felipe toca O ar é quente, o ar é quente Quando toca, deixa todo mundo Sacada, senhor O fogo é fogo Esquenta Esquenta o nosso amor O fogo é fogo Esquenta Tira o pé do chão O ar é quente, o ar é quente Quando toca, deixa todo mundo O lã do Felipe toca O ar é quente, o ar é quente Quando toca, deixa todo mundo O lã do Felipe toca Eu deixo o pão cantar Eu deixo o pão cantar Na melodia da canção Eu deixo o pão cantar Eu deixo o pão cantar A melodia da canção Se lembra, não passa Não passa, não passa, não passa Calma o meu coração Calma o meu coração Calma o fundo do meio Tira o pé do chão Vem! O fogo é fogo Esquenta Esquenta o nosso amor O fogo é fogo Esquenta Esquenta Espera que nós chegamos Vai, vai Linha Vocês empolga O ar é quente, o ar é quente Quando toca, deixa todo mundo O lã do Felipe toca O ar é quente, o ar é quente Quando toca, deixa todo mundo O fogo é fogo O fogo é fogo Esquenta, esquenta o nosso amor O fogo é fogo Joga baixinho, joga baixinho Joga baixinho, joga baixinho Joga baixinho Boa noite, gente! Abre a rodinha, abre a rodinha, todo mundo Abre a rodinha, agora levanta a mão pro céu E bate na palma da mão Tchê, 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 tchê E aí, e aí, tem flamenguista aí? Tem corintiano? Tem São Paulino? Cadê a galera do Bahia? Cadê a galera do Vitória? O ar é quente, o ar é quente Quando toca, deixa todo mundo pulando Vocês, e aí? O ar é quente, o ar é quente, o ar é quente, o canto toca Canta, senhor, canta, senhor, canta, senhor Eu deixo o povo dançar Na trilogia da canção Eu deixo o povo dançar Eu deixo o povo dançar Na trilogia Um, dois, três Tocina no maço Tocina no meu coração Tocina no meu coração Tocina no meu coração O ar é quente, 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 o ar é quente Tem um anjinho perdido, minha gente Se perdeu da mãe, o nome dele é Nairam Mamãe, cadê você? Venha buscar seu anjo, minha filha O carnaval acaba, mas o amor aqui é pro resto da vida Cadê? O Nairam tá aqui, com o policiamento aqui no fundo Se chama Nairam Quem conhece a mamãe do Nairam Avise a ela que ele tá aqui no palco, tá? Tá comigo, tá com a galera da banda Venha buscá-lo Gente, o show só tá começando, viu? Minha banda é... Sai, 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 sai Empurra, negão Coração Ciguero Coração Ciguero Segura nesse embalo aí, segura nesse embalo aí O Nairam já encontrou sua mamãe ali, viu? Bicha gordinha chegou a tremer Ave Maria Deus é mais Alô, gordo estourado Vamos tomar uma Moro Moro Num país tropical E o quê? 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 Que bonito por natureza Mas que beleza Em fevereiro Em fevereiro Vem carnaval Vem carnaval Eu tenho o samba e o violão Eu sou gordinha e tenho um neguinho chamado Leozinho Eu sou gordinha e tenho um neguinho chamado Tereza Chamei, chamei, chamei Posso não ser uma de lá e deve Mas lá em casa todos os meus amigos camaradinhas me respeitam E esse é o poder da alegria, é o poder Tira o pé do chão Moro Num país tropical Abençoado por Deus E bonito por natureza Mas que beleza Em fevereiro Em fevereiro Em carnaval Eu tenho o busco e o violão Eu sou gordinha e tenho um neguinho chamado Tereza Um país tropical Abençoado por Deus E bonito por natureza Mas que beleza Em fevereiro Tem carnaval Eu tenho o busco e o violão Eu sou gordinha e tenho um neguinho chamado Leozinho Eu sou gordinha e tenho um neguinho chamado Tereza No pé do chão Eu quero ver a poeira subir Tudo que eu quero nessa vida Toda vida é amar você O meu amor vocês me abandonaram O meu amor vocês me abandonaram Eu sou gordinha e tenho um neguinho chamado Tereza Eu sou gordinha e tenho um neguinho chamado Tereza O meu amor vocês me abandonaram Eu sou gordinha e tenho um neguinho chamado Tereza Eu sou gordinha e tenho um neguinho chamado Tereza Joga baixinho, 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 baixinho Quebrando, quebrando, quebrando Quando a gordinha disser cai, cai, vai Eu quero ver essa praça afastando pra trás Quem fizer direitinho E for maior de idade Vai tomar uma comigo depois do show Combinado? Vamos beber ali, ó, na pracinha Certo? Depois do show Joga a mãozinha lá no céu Mãozinha lá no céu Mãozinha lá no céu Cai, 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 cai pra cá Minha gente As crianças estão fazendo mais que vocês aí atrás, viu? Vamos melhorar essa bagaceira aí É carnaval É alegria Mãozinha lá no céu Mãozinha lá no céu Mãozinha A galera lá de trás Lá de trás Vem Caindo pra trás, ó Cai, 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 cai pra cá Tudo, tudo, tudo Tira o pé do chão Mãozinha com você Em nome de Bahia Tusa Eu acho é pouco, papai Aladinei e burra Vambora de mais Sussa Sucesso em todo o Brasil Bahia Tusa Meu deputado Marquinhos Viana É um vento que passa e que leva Planta o pé no som O amor dando voltas à terra Aí um brilho de cor Um, dois, tiro Vamos ver o morro do sol Me dê a mão Uma estrela só não é constelação Ensina e ensina, vamos juntos Passe a vento, tudo isso, céu Vem na maradita, colorida, pé Vem! É um vento que passa e que leva Arco-íris E aí, meu querido Vem lá, minha vida O amor dando voltas à terra Atenção, minha galera Prepara, vai! E vamos ver o morro do sol Me dê a mão Pois se transforma Me dê a constelação Se lhe ensino, vamos juntos Passe a vento, no mês do céu Vem na maradita, colorida Vamos ver o morro do sol Me dê a mão E amanhecer nós dois Defunde quem me quer Tem biscoito, queijo Prepara pra subir o morro do sol Prepara pra subir o morro do sol Vai! E vamos ver o morro do sol Me dê a mão Um estrela só não é constelação Se lhe ensino, vamos juntos Passe a vento, no mês do céu Colorida, pé E vamos ver o morro do sol Me dê a mão O estrela só não é constelação Não é constelação Não é constelação Se lhe ensino, vamos juntos Passe a vento, no mês do céu Pedra, maradita, colorida Com mix, de nem mix, é moral Ciclou, 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 ciclou E o quê? Tão maravilhoso o nosso amor Bota o dedinho em cima, vem comigo, vai Ciclou, 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 ciclou Tão maravilhoso o nosso amor Tão maravilhoso, vem comigo, vai A nossa que me quer bater Se existe alguém que te quer bem Esse alguém é um negão Com a arte e corpo com o meu Ou simplesmente ser alguém da sua vida Vem cá, pode chegar, essa de besteira Sou todo seu, todo seu Vem cá, pode chegar, essa de besteira Sou todo seu, todo seu Vem, vem E vem cá, pode chegar, essa de besteira Sou todo seu, eu sou todo seu Vem cá, pode chegar, essa de besteira Prepara o dedinho em cima pra segurar e Vem, vem, vem Ciclou, ciclou É tão maravilhoso o nosso amor Tão maravilhoso o nosso amor Ciclou É tão maravilhoso o nosso amor Tão maravilhoso o nosso amor Vai! Vai! A nossa química bateu O nosso amor aconteceu Esse alguém sou eu Colar teu corpo com o meu Ser personagem do prazer Ou simplesmente ser alguém da sua vida Vem cá, pode chegar, essa de besteira Só tô no centro do seu É isso aí Vem cá, pode chegar, essa de besteira Vem comigo Minha banda segurou Vamos correr com a lua E perceber que ela corre com você Não custa perceber Que ela pode nos guiar Vem cá, pode chegar, essa de besteira Vem, vem Vem cá, pode chegar, essa de besteira Só tô no centro do seu Prepara o dedinho em cima Pra circular Vai! Ciclou, 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 ciclou É tão maravilhoso o nosso amor Tão maravilhoso o nosso amor Ciclou, 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 ciclou Tá maravilhoso o nosso amor Atenção minha banda Vem, vem Ciclou, ciclou Que que é isso meu irmão? Amor não é segredo entre a gente Que o meu término é recente Você tá no que ela revirou E esse sentimento pendente Que insiste em bagunçar a minha mente Vai passar um dia, mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter Alguém menos complicado Que não tivesse no presente Uma pessoa do passado Aceitar essa situação É uma prova de amor Mas eu preciso que você Solta a voz do fundo do peito e canta comigo Ainda não me chame Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso Ainda não me chame de meu Ainda não me chame de bebê Porque era assim E o apelido carinhoso De esquecer Iê, iê, iê Eu sei que você poderia ter Alguém menos complicado Que não tivesse no presente Uma pessoa do passado Aceitar essa situação É uma prova de amor Mas eu preciso que você Me basta só mais um favor Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso Te esquecer Ainda não me chame de bebê Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso Te esquecer E dê um tom, me dê um tom, por favor Prepara a voz pra cantar comigo, puxa aquela voz no fundo do peito e canta aí, vai Dona Maria Vai me desculpando Mais uma vez eu quero ouvir vocês Dona Maria Vai Essa menina é o desenho do céu E Deus pintou o pincel Para Drácula, para dançar comigo aqui Drácula É? Dança muito? Vou chamar no pagodão, no pagodão, vai Vira aqui desse jeito, me perdoe o traje de maloqueiro, de camisa larga e de boné pra trás Bem na hora da novela que a senhora faz três dias que eu não durmo direito, sua filha me deixou E o que ela mais fala é que a senhora é brava, mas hoje eu não Prepara pra cantar Dona Maria E vai me desculpando E vai me desculpando E aí, irmão E aí, irmão O cigano mais apaixonado do Brasil De camisa larga e de boné pra trás De camisa larga e de boné pra trás Bem na hora da novela que a senhora gosta mais Mas hoje eu não durmo direito, sua filha me deixou E o que ela mais fala é que a senhora é brava Dinei Mix é moral Vai! Dona Maria Deixa eu namorar sua filha Vai me desculpando a ousadia Se a menina é outra gente Dona Maria Deixa eu namorar sua filha Vai me desculpando a ousadia Se a menina é um desenho do céu Um abração especial pra nossa polícia militar Fazendo a segurança de todos nós É nóis! Valeu! Aviso aqui, Filião, também tá na área CETÊS ESTOURADOS Tentou, no mesmo corte de cabelo Tentou, vou te contar aonde ela errou E ela errou, quando o beijo não me arrepiou Quando o abraço dela não encaixou O erro dela foi não ser você E ela ficou entre você e eu Mas eu disse quase, só quase entendeu É tive de volta daqui até Marte Prepara a voz do peito Se Deus fez outra de você E o que? Ele não vai deixar de ser É uma via outra dele Se Deus fez outra de você Ele não vai deixar de ser É uma via outra dele O que é que é isso, Juninho? Oi, Drácula na iluminação, é dona Quem sabe que é no olho? Vai! E ela tentou Usar uma roupa parecida, tentou O mesmo corte de cabelo, tentou Vou te contar aonde ela errou Ela errou, canta aí, vai Manda o abraço dela, não encaixou No refrão vocês cantam comigo No refrão, mas fica aqui na frente, vai E ela ficou entre você e eu Mas eu disse quase, só quase E me deu pra te explicar a distância No refrão minha banda vai jogar bacinho E eu quero ouvir você, vai E o que? Se Deus Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa de você Mais alto eu quero ouvir Por quê? Se Deus fez outra de você Ele não vai É uma minha, a outra é dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai Deixa descer É uma minha, a outra é dele Se Deus fez outra de você Ele não vai Ele não vai Deixa descer É uma minha, a outra é dele A roça é bem gostoso, mãe Segurou pra mim Por uma indenência aqui, Brasil Amorte não tem lá, papai Não vim me procurar Não vou tentar ser sua amiga Pois é que não dá Ei, bagaceira A bicha não vem Quando vem não canta É tão bonita Eu nunca tive isso na vida E se eu continuar assim Eu sei que não vou ter Ele te ama de verdade E o que? Minha responsabilidade Eu vou resolver Não quero atrapalhar O Cujê vai cantar aí E o que? E o texto Ninguém me respeita Nessa cidade amante Não tem lá Amante Vocês E o preço que eu pago Ninguém me respeita Ninguém me respeita Nessa cidade amante Amante não usa aliança em velho Em nome de Bahia Tuxa Isso é coração cigano ao vivo Marquinha o dinheiro Marquinha o dinheiro Vai quebrando Vai quebrando Alguém me falou Não quero acreditar Você tá ficando com ontem Menos de um mês Se ocupou seu lugar E o que? Foi beijando tua boca Foge de mim Que se eu te encontrar Te amo demais E não vou suportar Só eu sei como é difícil Tô arrastando meu chifre no chão Vou tomar um ali Ai, 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 ai Você já virou meu bicho Se eu não vale nada Mas quero te amar Eu sei Eu sei É só você Eu pego meu carro Pelo na sua casa A gente se acaba É só você Me chamar É só me chamar Eu esqueço tudo Me trago toda A raiva acaba É só você Me chamar Eu pego meu carro Pelo na sua casa A gente se acaba É só você Me chamar É só me chamar Eu esqueço tudo Me trago toda A raiva acaba Sucesso do nosso CD Coração cigana ao vivo Arrasta o chifre no chão Alguém me falou Não quero acreditar Que você tá ficando com outra Em menos de um mês Se ocupou meu lugar Voce de mim Se eu te encontrar Te amo demais E não vou suportar Só eu sei Como é difícil Tô arrastando Ouvindo uma dança Pra você ligar Você já virou meu bicho Joga no chão Joga no chão Que o bumbugê vai cantar E o quê? E a gente se agarra Me chamar É só me chamar Que eu esqueço tudo Me entrego toda É só você me chamar Eu toco meu carro Pra nossa casa É Ave Maria É só você Azinha gordinha Não aguenta papai A raiva gordinha A raiva gordinha Vem, menininha Vem, menininha